1, 2, 3, 4, 5, 6, canal 6, gente carioca A gente está com você, gente carioca, invadindo a sua casa Com maior amor, fazendo um programa pra você Fique com a gente, porque aqui tem cultura E Cida Moraes invade hoje, em grande estilo, claro Para você assistir o nosso programa, gente carioca Estamos entrando no ar com o programa Gente Carioca Cheio de novidades, tudo que acontece no Rio de Janeiro Nós estamos lá, e lembrando, estamos sempre Sexta pra sábado, canal 6 da NET, TVC Rio de Janeiro Emponderadas o prêmio, se você não foi, vai ver tudo agora Diretamente do Teatro Copacabana Palace, Cida Moraes Gente carioca invadindo a sua casa Com um projeto muito importante chamado Desempoderadas Aqui no Copacabana Palace É um prazer ter aqui tantos amigos, tantos colaboradores Que fazem que a gente consiga alcançar sempre o máximo de possíveis De mulheres que tanto precisam da gente Tenho certeza que vocês vão curtir muito essa noite Que vai começar agora Segundo ano com Ericka Paz, no projeto lindíssimo Chamado As Empoderadas Empoderadas Empoderadas, mas forte É, graças a Deus, essa na verdade é a nossa terceira edição A gente teve a pandemia e aí a gente teve que interromper Mas a gente teve a nossa primeira edição Ainda no ano 2000, 2020 E foi aqui no Copacabana Palace E aí veio a pandemia A gente teve a segunda edição ano passado E agora novamente voltando ao Copacabana Palace Com essa parceria incrível Que o Ulisses e toda a rede de diretores De colaboradores daqui do Copa tem dado pra gente É muito bom a gente poder chegar hoje Poder retribuir através, em forma de um prêmio De um troféu Pra essas pessoas que são tão importantes Na luta do enfrentamento à violência De todas as formas contra nós mulheres Infelizmente os números são assustadores E a cada dia só sobem E é mais do que justo a gente premiar Delegadas, coronéis, policiais, personalidades Advogadas, secretárias, políticas, atrizes, cantoras Que realmente fazem da sua profissão Da sua vida Uma ferramenta ali de incentivo Pra que mulheres denunciem cada vez mais E que elas entendam que elas não estão sozinhas Que existe toda uma rede de acolhimento Do governo do estado do Rio de Janeiro Que vai dar ali as mãos pra ela Pra poder amenizar a dor Naquele momento de tanta necessidade de dor É, porque a gente estava comentando ainda há pouco Numa outra entrevista Que quando você denuncia Muita gente duvida daquela denúncia Olha, a gente inclusive É uma pesquisa que eu sempre gosto de citar Nesse trabalho que a gente faz aqui no estado do Rio de Janeiro 98%, essa é uma pesquisa da doutora Valéria Scarance Que é uma das principais assumidades De enfrentamento à violência contra a mulher Do nosso país Que é promotora de justiça No Ministério Público de São Paulo Doutora Valéria Scarance fez uma pesquisa Onde constatou que 98% das mulheres Que foram vítimas de feminicídio E que sofreram tentativa de feminicídio Não tinham feito registro de ocorrência E nem tinham medidas protetivas Ou seja, a denúncia salva Ela salva É importante denunciar Não tem isso de Ah, se eu denunciar vai ser pior Não, os números mostram o contrário É importante denunciar Existe toda uma rede de acolhimento Denunciem Se vocês estão inseguras A gente tem a rede do Empoderadas Para estar ali fortalecendo Direcionando vocês Para poder garantir a proteção de vocês Da melhor forma Para que vocês cheguem a uma delegacia Para que vocês entrem no aplicativo Rede Mulher E façam a denúncia Porque infelizmente os números São muito assustadores É importante denunciar Por isso, mulheres Denunciem Não deixem de denunciar Os O combate à violência contra a mulher Vem ao longo dos últimos anos Ganhando uma série de aliados Que atuam diretamente Para diminuir os casos Informar e proteger vítimas Assim, para valorizar essa causa O programa empoderado Da Secretaria de Estado De Desenvolvimento Social e Direitos Humanos Para o governo do estado do Rio de Janeiro Vem pela terceira edição Premiar essas importantes contribuições Com o nosso já tradicional prêmio Aqui, nessa noite Serão homenageadas 30 profissionais Entre elas, colaboradores, policiais Autoridades judiciárias Jornalistas, atrizes, cantoras, atletas E outras personalidades Mais do que profissionais Quem vai subir hoje nesse palco São 30 pessoas 30 seres humanos da melhor qualidade O que dizer de uma desembargadora Uma delegada Uma policial Que muitas vezes Bem depois do horário Do seu expediente Segue firme Exercendo sua função Em prol De defesa de uma mulher O que dizer de uma juíza Que numa sexta-feira 11 horas da noite Quando podia Poderia estar jantando Curtindo a sua família Para tudo o que está fazendo Para citar Bem como exemplo Ela vai lá E está fazendo algo Para poder dar uma resposta Por exemplo Por um caso de uma mulher Que acabou de ser estuprada Muita gente acha Que isso não é possível Que não acontece Mas isso acontece sim Isso existe mesmo E é mais comum Do que vocês imaginem E Cida Moraes Hoje invade Aqui o Copacabana Palace Com essa belíssima Linda Jaqueline Paz Que está à frente De um projeto Importantíssimo Importantíssimo Que é a Empoderadas Exatamente Ela é coordenadora De psicologia É isso? É isso Cida Prazer Boa noite Eu faço parte Da equipe de psicologia Coordenando uma equipe Hoje nós contamos Com 15 psicólogos Na equipe E é uma parte Muito importante Na pasta De enfrentamento A violência Então eu me sinto Muito honrada Em fazer parte Dessa equipe Que tipo de violência Você normalmente Atende mais? Na verdade Assim A equipe de psicologia Ela trabalha Em várias frentes A gente A gente oferece Grupos reflexivos A gente tem Rodas de conversa Rodas de conversa Familiar Temos um acolhimento Individual Então essas mulheres Elas chegam pra gente E dependendo Da demanda Elas são encaminhadas Pra um acolhimento Individual Ou pra fazer parte Do nosso grupo Então assim A gente tenta Acolher E fortalecer Essas mulheres Formando realmente Uma rede de apoio Porque hoje Com a quantidade A rede social Faz com que você Até ajudem A vocês Poderem resolver Esses problemas Hoje a gente Consegue fazer Online Esses acolhimentos Online A gente oferece O grupo reflexivo Também nesse formato Online Então essa mulher Não precisa Nem ter A despesa Porque muitas Tem a dificuldade Realmente financeira Isso conta muito Impacta muito E aí ela acaba Se isolando Então ter Esse facilitador É muito importante Pra elas Quantas pessoas Trabalham mais ou menos Com você Nós temos 15 psicólogas É uma equipe De 15 psicólogas E aí nós fazemos Uma escala Pra cada evento Então também A gente participa De workshop De palestras Da inauguração Do polo Estamos sempre Presente Nos eventos Do programa Pra que a gente Possa mostrar Também um pouco Do nosso trabalho As pessoas Algumas delas Eu acho que elas Têm um pouco De receio De procurar Uma psicóloga Ou eu tô errada É Às vezes A falta de conhecimento De entendimento Do que Que eu vou ter Que falar Do ponto Às vezes São assuntos Tão Difíceis E tão doloroso Compartilhar E aí Tem esse entendimento Que nós estamos ali Com uma escuta Qualificada Sem julgamento Elas vão Entendendo O que é A psicologia E depois Elas querem Continuar Então A gente Encaminha Pra rede Então Isso é muito Muito bom Bom Jaqueline Muito obrigada Foi super esclarecedora A sua entrevista Muito obrigada A gente de Carioca Agradece E espero que Você continue Fazendo esse trabalho Por muito Muito tempo Obrigada Cid Obrigada A presença De vocês aqui E quem quiser Acompanhar A gente Pelas redes sociais Toda semana A gente posta Lá a programação Então vocês vão saber Onde está a equipe De psicologia E gente carioca Hoje invade aqui O programa O segundo ano De As empoderadas Gente Eu estou aqui Do lado da Rosângela Gomes Que é a secretária Gente É muita coisa Malor Aprender Vamos lá Secretário Desenvolvimento Social Direitos humanos Gente Direitos humanos Boa noite Boa noite Cida Boa noite A todos que assistem Essa programação De gente carioca Bom Nós como somos Mulheres Né Esse Empoderadas O que que te leva O que que você Já pensa Já associa O ideal Cida É que nós Não tivéssemos A violência Mas infelizmente Isso não é a realidade Do Brasil Do mundo Então mais uma vez Parabenizo A Erika A equipe O governo do estado Que é base Que é patrocinador Desse projeto Que combate Que ajuda A prevenir E salvar Diversas vidas Principalmente De mulheres E meninas Contra a violência Doméstica Muito obrigada E a gente Carioca agradece Muito obrigado E vamos lá Porque tem muita coisa Para acontecer aqui Eu que agradeço A essa programação Maravilhosa Positiva Que a gente Carioca A nossa querida Erika Paz E a todos vocês Que nos acompanham Através dessa programação Troca de canal Não Que eu estou aqui De olho em você Eu estou aqui Do lado Do coordenador Do projeto Empoderadas E Renan Renan Como é que surgiu A ideia do projeto A ideia surgiu Através da Erika Paz Que é a superintendente Pela história de vida dela Tanto na luta Quanto no pessoal Aos 13 anos Se não me engano Teve uma tentativa De estrupo Lá na cidade de Belém Onde ela veio Para cá Para o Rio E chegando aqui No Rio de Janeiro Ela percebeu A necessidade Por ela ser da luta Enalteceram essas mulheres Que a luta Além de uma Questão de defesa Pessoal Ela trouxe técnicas Renovadoras Prevenção e enfrentamento A violência Então a ideia surgiu A partir de uma concepção Dela mesma Que não traz isso Para as mulheres Deixar as mulheres Mais seguras Entendeu? Como ela é totalmente Empoderada Vocês vão conhecer Tenho certeza Ela quer replicar Isso para todas Não importa a idade Se é a PCD Se é a nova Se é a mais velha Se é trans A segurança é para todas Obrigada E acho importantíssimo Esse projeto E é o segundo ano Que eu acompanho ele Ah é? Que bom Contamos com vocês Procurem nossas Reites sociais Estamos espalhados Em 60 polos No estado do Rio de Janeiro Inteiro Se Deus quiser Em outros estados também E contem conosco Lugar de mulher É onde ela quiser Lugar de mulher É onde ela quiser Zezé Hoje a gente está aqui Nesse evento Empoderadas O que você Pensa em relação A esse evento? Ah, eu acho importante Que as empoderadas Sejam reconhecidas E homenageadas Porque isso é um incentivo Para que outras Mulheres Trilhem o mesmo caminho Né? Porque nós precisamos Ter voz, né? Exatamente Exatamente Temos que mostrar O nosso poder mesmo Você já sentiu algum tipo Já teve algum tipo De assédio? De assédio? Há 50 anos atrás Muito Há 50 anos atrás Você A tua voz Não fazia diferença Né? Sim Porque ninguém Ninguém dava crédito Para a voz Há 50 anos atrás Hoje Faz a diferença Com certeza E eu fico muito orgulhosa De ter feito parte Dessa luta Para que reconheçam O nosso valor Para que Não se fala mais Nessa coisa De que A mulher É É um gênero inferior Né? Faz parte de um gênero inferior Obrigada Zezé Sucesso Amém Amém Lindona Beijo Cara Que corpo é esse? Então Amada Todo mundo sabe Que eu adoro Uma academia Que eu adoro Fazer uma dieta Né? Amada Enfim Voltei o corpo Né? Porque a gente Estava na pandemia Lembra? Que sufoco Hein? Não podia malhar A gente só comia Fazia muita live Em casa Só bebendo Enchendo a cara Ah não Não faz parte Da minha vida Isso E aí É isso gato A minha pergunta é o seguinte Hoje Esse evento aqui Empoderadas O que que te remete? Já aconteceu com você Algum tipo de assédio? Cara Assim Que eu me lembre Assédio Assédio Eu não sei Porque na minha época Nada era assédio Né? Era normal Então Se eu Se eu tive Algum Que eu posso dizer pra você Que pode ter sido assédio Que pra mim Eu não tava vendo Que era assédio Então as pessoas Não davam muita Confiança Entendeu? Hoje em dia Sim, claro Qualquer coisa É assédio Né? Enfim Mas que eu me lembro Assim Não Até mesmo Porque eu sou Uma pessoa muito Cara Eu sou muito Bruncudo Sou muito Caruda Então Eu não dou Nem margem Pro assédio Chegar até A mim Então Quem Entrar numa Já vai ver logo Já não vai nem tentar Em todo sentido Preconceito Em todo sentido Que eu falo mesmo Ah bombom Você é negra Sou E aí Você teve algum tipo De preconceito? Tive sim Lá atrás Mas eu soube lidar Muito bem com isso Então Eu não Eu não fico trazendo Isso pra minha vida Pra minha história E eu sei lidar Com essa situação A minha mãe Criou mulheres fortes Então não fico De mimimi Não quero ser Vídeo Não quero ser nada Eu quero ser forte E passar isso pra minhas filhas E saber se defender Sobre essas coisas Entendeu gato? E hoje Um passarinho Contou que a sua filha Está na fazenda Então Como é que está Esse coração da mamãe? Amor Meu coração está desse tamaninho Vou falar Não é fácil Estar numa casa Com 18 pessoas Que você nunca viu na vida Eu já Eu tive essa oportunidade De estar na casa Duas edições da fazenda A segunda fazenda E depois de oito anos Voltei pra fazenda Nova Chance Essa época gente Eu vou falar bem Bem sério pra vocês Estava tranquilo Estava legal Estava gostoso Hoje nós estamos na fazenda 15 Gente Eu vou falar Está tudo muito complicado Cada edição que vem Que vai chegando As pessoas que vão entrando Enfim Está difícil de lidar com essas pessoas Eu não sei se eu entraria Hoje Na fazenda não Mas a minha filha É novinha ainda Sabe se defender Sabe Está começando Ela entrou mais Pra mostrar o talento dela Divulgar o trabalho dela Como cantora Se ela Claro que ganhar Todo mundo quer ganhar Mas eu falei Filha Se você não ganhar Quanto mais tempo você ficar E mostrar o seu talento E mostrar a sua dignidade A tua índole Ponto O resto A gente conquista aqui fora Show Gente carioca Com duas Duas Poderosas Empoderadas Empoderadas Vamos lá. Milena Ciribelli, jornalista maravilhosa do esporte. E hoje ela está aqui nesse projeto maravilhoso chamado Empoderadas. Então, olha a importância do esporte, né? Olha onde o esporte chegou mais uma vez. Num lugar de destaque, num lugar que faz a diferença, num lugar que pode mostrar para as outras mulheres que elas podem ser empoderadas também. E eu acho que isso é o mais importante. Com certeza. Porque o esporte une e o esporte ensina, né? É disciplina, é união, é sabedoria, é concentração e é a capacidade também de se defender, que é muito importante. Obrigada, amor. Obrigada a você. Fábio, Fabrício e Fabretti, você é harta? É isso mesmo, minha amiga. Tudo bem? Quantos anos? Eu vou fazer 50 esse ano. Nossa amizade vem de outras vidas, né? É uma coisa intergaláctea, vem de várias vidas. Mas, poxa Cida, eu conheci você logo que você saiu do BBB, através da Cris, a sua sobrinha maravilhosa. Tem aí uns 15 anos, né? Tem 15. Opa! E o que você acha desse assunto, Mulheres Empoderadas? Olha, eu sou amigo da Érica Paz, desde que ela fez a novela A Força do Querer, da Glória Pérez. A Glória, nunca vou esquecer que a Glória, eu sou pesquisadora da Glória, e a Glória me ligou e falou Eu quero uma lutadora, me arrumo uma lutadora que eu preciso colher material. E eu cheguei até a Érica, que virou uma grande amiga, que deu todo o apoio ali para o elenco da novela e fez ainda participações na novela. E ali surgiu uma linda amizade, e a Érica sempre com esse trabalho, né? Levando a técnica de defesa para as mulheres, trabalhando o empoderamento. Então eu fui acompanhando toda essa história do Empoderadas, para chegar até aqui nesse momento tão lindo, tão heróico, né? Porque eu acho que isso é uma conquista para as mulheres, ganharem mais espaço, lutarem pelos seus direitos. Eu acho que é para isso que a gente está aqui. E é por isso, é por vocês, pelas mulheres. Obrigada, dá um beijo aqui. Querida, prazerzão. Gratidão. Gratidão a vocês todas que estão fazendo esse trabalho bonito. Somos todas uma só. Joana, maravilhosa. Pois é, é um prazer estar aqui na festa. Uma festa dessa importância, né? Enaltecendo cada vez mais a mulher do mundo, né? Não só a mulher brasileira, mas... Que seja uma festa bonita, que esse empoderamento possa vingar por muitos e muitos anos, porque a gente vem sofrendo isso há tantos anos, né? Então fica aí o meu viva a essa festa. E que seja um grande encontro entre todas nós. Obrigada, Joana. Você também. Beijo. Sou Joana, sempre empoderada. Magda Cotrofi. Sempre bonita. Hoje está tudo azul, né? Tudo azul. Está tudo azul. Mas o que você acha desse assunto? Mulheres empoderadas. Eu acho super importante, né? Porque já vem um tempo essa luta para as mulheres terem voz, né? Então eu acho bem bacana e nós nos unirmos cada vez mais, nós vamos ter cada vez mais voz para termos mais conquistas. É, porque hoje em dia, antigamente, todas as vezes que as mulheres se sentiam assediadas, a gente não tinha nem como contar, porque era muito difícil a gente provar isso. Com certeza, né? Eu vivi isso muito. Por isso mesmo? Na pele, na pele e não adiantava. Era o mesmo que nada. Eu acho que hoje ainda acontece. Eu acho que a gente está no início. Eu acho que tem muita coisa ainda para acontecer e muita luta ainda pela frente, mas pelo menos já temos alguma voz. E o interessante é que quando uma mulher é assediada e ela comenta e ela denuncia, as outras todas vão atrás. Já reparou? Sim, vão, mas nós temos também muitas mulheres que criticam. É, isso acontece. Isso é muito feio porque elas sempre questionam, então assim fica cada vez mais difícil. Porque se a gente, quando você denuncia, já tem essa dúvida judicialmente, já tem essa dúvida dos homens, já tem essa dúvida naturalmente. E se a própria mulher fica contra e levanta um ponto de interrogação, aí fica mais difícil ainda. Então, por isso que a gente ainda está numa luta muito grande. Por isso, mulheres, se se sentirem ameaçadas, falem, denunciem, porque é muito importante a sua voz. É isso aí. Franklin, jornalista. Toscano. Franklin Toscano. Eu sei, Franklin Toscano. Você é nosso... Há quantos anos eu te conheço? Bem, hoje a gente está aqui no segundo evento do As Empoderadas. O que você acha desse assunto? Assunto é importantíssimo no momento atual. Primeiro, ser empoderadas e os empoderados também. É importante que a gente tenha personalidade no Rio de Janeiro para levantar essa cidade que é tão maravilhosa, tem tanta coisa bonita e é um momento oportuno. Eu fico muito feliz de ter sido convidado e estar aqui hoje, né? Muito obrigado. 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 Gente carioca, hoje tem a honra de entrevistar a Flávia Sintra Que eu vejo todo domingo no Fantástico Tudo bem? Tudo ótimo, que alegria estar aqui nesse evento lindo Muito feliz de estar aqui Inclusive esse momento é um momento tão diferenciado Empoderadas nós, mulheres, que precisamos disso Esse é o momento da gente assumir esse poder E colocar esse poder em prática na vida de todas as mulheres Porque muitas de nós ainda são submetidas a situações que o poder nos chega na vida real Porque a gente está submetida às vezes a uma relação abusiva Em diversas situações de violência E quando a gente tem voz, quando a gente percebe que a gente não está sozinha A gente consegue enxergar soluções Eu acho que esse é o brilho do evento de hoje Olha, muito obrigada e domingo eu estou te vendo Ah, espero que você seja fantástico Beijos A gente está aqui com o Gleidson Que faz parte desse projeto Empoderadas Gleidson, você tem uma escola de enfermagem Conta para a gente como é que aconteceu essa união entre você e o projeto Ok Bom, nós temos nove unidades no Rio de Janeiro Eu sou enfermeiro e junto com o meu sócio André Areide Nós desenvolvemos a rede em um total de nove unidades no Rio de Janeiro O Empoderadas então ele veio a partir de nós Oferecer uma melhor oportunidade para as mulheres que sofriam situações As sequelas das mazelas que elas sofriam, dos abusos E conseguimos recuperar a autoestima dessas mulheres Conseguimos recolocá-las no mercado de trabalho Através da enfermagem, que é uma das maiores profissões que cresce no Brasil E cuidadoras de idosos Onde elas faziam o curso de uma forma rápida E se recolocavam no mercado de trabalho Novamente, recuperando a autoestima e o valor da vida É, porque também não adianta recuperar a autoestima e não ter como você subsistir, né? Exatamente Fazendo com que elas se tornassem empoderadas de verdade Não sendo dependentes, e sendo sim protagonistas da condição de vida delas A partir de uma nova história, de um novo momento Obrigada, Gleidson E é maravilhoso saber que um homem está participando disso Porque tem vários homens Exatamente O sistema de ensino invictus é formado por gestoras, mulheres, diretoras E homens também na direção E daí a gente segue nesse raciocínio Graças a Deus Empoderadas sempre Gente, eu estou com uma dupla Não vou dizer que é do barulho Porque você vai me denunciar, né? Uma dupla Bom, eu vou começar com a Márcia Márcia, o que é ser empoderada para você? Então, empoderada para mim hoje É exatamente uma pessoa que vai receber o prêmio aqui Tem uma mulherada, foguete À frente da Secretaria da Mulher À frente do Rio Solidário Trabalhando com o enfrentamento da violência Fico arrepiada Porque é um trabalho deslumbrante O que a Heloísa Guiar está fazendo hoje na Secretaria da Mulher É isso É um governo voltado para a garantia da mulher Para a segurança da mulher Capacitação, crescimento, conforto Nota mil Para mim é isso Obrigada, Márcia Ai, querido Tudo bem? Bom, tantas coisas que você faz e hoje eu te encontro aqui Nesse evento Que é um evento de muita importância Estava falando com a Márcia sobre empoderamento Eu acho que empoderamento hoje é ter voz E você vê quantas minorias, sejam elas quais foram Lutaram tanto para alcançar essa voz E hoje é um começo Eu digo, hoje estamos num período que é um começo As pessoas ainda precisam gritar para fazer a diferença E a gente torce que chegue o momento que não seja necessário Aí de fato todos estaremos empoderados Mas ainda é uma luta É uma luta Mas a gente continua e a gente está aqui para divulgar essa luta Sempre Obrigada, Márcia Márcia Prêmio Empoderadas Diretamente de Copacabana para o Gente Carioca Agora é contigo, Resc Super vídeo produtora Equipe altamente especializada Equipamentos de última geração Guarde suas lembranças para sempre Gravações de eventos, programas e reportagens Recuperação de áudio e fitas de vídeo Morfadas e danificadas com o tempo Qualidade profissional Percebe o bem Percebe o bem